Bom, pessoal, então aqui já com o nosso Xcode aberto. Galera, hoje nesse vídeo vamos então de fato aprender a criar uma Collection View de uma maneira programática, ok? Então pessoal, nesse projeto nosso aqui já está feito todas as nossas configurações para que eu possa trabalhar de maneira programática, então sem nenhuma utilização de Storyboard, ok? Então já fiz todas as nossas configurações dentro do nosso AppDelegate e do nosso ScanDelegate. Então, show de bola, maravilhoso, bora fazer então a criação do nosso elemento. Então, vamos lá, vamos já começar aqui criando o nosso LazyVar Collection View, que é do tipo UI Collection View. Vamos lá, Let Collection View é igual a UI Collection View. E agora aqui a gente vai escolher a opção do Frame e do Collection View Layout. Então, aqui pessoal, vou colocar aqui um CGRect.0, perfeito. E aqui no nosso Collection View Full Layout, eu vou colocar aqui um UI Collection View Layout.init, perfeito. Vou dar aqui só um return, return Collection View, show de bola. Então tá, pessoal, então agora fizemos a criação aqui do nosso elemento, só que não temos nenhuma propriedade citada para eles, então bora lá. Então, Caio, que propriedade que a gente coloca? Pessoal, toda vez que vocês forem criar um elemento de uma maneira programática e você não estiver utilizando uma lib como o SnapKit, por exemplo, você precisa desabilitar essa propriedade, que é a Collection View.TranslationAuthorization e aqui a gente, opa, colocamos ela como false, ok? Perfeito. Logo em seguida, pessoal, ah, mas antes de mais nada, Caio, por que essa propriedade aqui, galera, é ela que a gente deve desabilitar para que o nosso elemento, então, obedeça as regras de constraints que a gente setar, ok? Então, show de bola. Então, Collection View, agora aqui vamos colocar a background color, opa, background color, vou deixar aqui como non, ok? E aqui, pessoal, precisamos colocar o nosso register, e pessoal, muita atenção aqui, ó, não vamos selecionar as nossas opções com o nib, por que? Caio, estamos criando tudo de maneira programática, então não existe nib, ok, pessoal? Não estamos trabalhando com nenhuma shib, deste modo, a nossa referência é a nossa própria classe. Então, ó, aqui a gente vai colocar a opção do cell class, maravilhoso! Colocamos aqui, e aqui, galera, já tem aqui a minha, a minha célula criada, tá? Ela se chama custom collectionViewCell, e aqui, precisamos referenciar a própria classe, deste modo, colocamos o ponto self logo em seguida. E aqui, pessoal, para o nosso identifier, eu já coloco aqui minha custom collectionViewCell, ponto, identifier. Caio, como assim, ponto identifier? Galera, esse identifier daqui, eu mesmo criei ele, tá, ó, aqui já dentro da nossa classe, da nossa célula, eu já coloquei aqui, eu criei um identifier, e já com o próprio nome, dá o meu próprio file em si, tudo bem? Então, show de bolas aqui, apenas uma string. Então, maravilhoso! Caio, só que o meu register aqui já vai funcionar? Já, pessoal, só que ainda devemos colocar algumas propriedades aqui ainda. Qual é que tá faltando? Pessoal, precisamos colocar essa propriedade que ela é muito importante, que é letLayout, vamos criar aqui uma variável como layout, que ela é, opa, que ela é do tipo um UI UICollectionViewFlowLayout.init. Perfeito! E agora aqui, galera, vamos fazer o seguinte, letLayout.scrollDirection, aqui a gente vai colocar ele como vertical. Perfeito! Então, aqui, pessoal, agora temos que colocar aqui, ó, o nosso CollectionView.set, CollectionViewLayout, e aqui agora a gente vai passar o nosso layout que criamos. o layout e o animated, vou deixar como falso. Perfeito! Vamos mudar aqui, só para ver se vai passar. Perfeito! Ok! Caio, só isso daqui agora, já ainda basta? Ainda não, pessoal! Falta ainda duas propriedades muito importantes, que é a nossa CollectionView.delegate e a nossa CollectionView.datasource. Perfeito! A partir do momento, galera, que a gente dá o comando de B, ele vai acusar erro com a gente, pois as nossas classes não estão em conformidade com o nosso protocolo. Então, pessoal, agora aqui, vamos criar aqui a nossa extension de ViewController. E aqui, pessoal, agora a gente vai colocar o nosso UI. CollectionView, UI CollectionView. Esse daqui, pessoal, a gente vai escolher o UI CollectionView Delegate FlowLayout. Também vamos colocar UI CollectionView Delegate e também vamos colocar UI CollectionView Datasource. Perfeito! Então, agora a gente perde os nossos erros superiores, esse porém, agora tem esse inferior daqui, que é para colocar os nossos métodos obrigatórios. Pai, ele retornou aqui o mesmo método para a gente. E perfeito! Que é o nosso NumberOfItemSection, né? Que aqui a gente vai colocar um Return2 e aqui precisamos retornar a nossa célula. Então, a gente vai criar um LetCell que é igual a CollectionView.dequill. Aqui a gente tem que colocar o nosso Identifier. Pessoal, o nosso Identifier já temos ele aqui em cima. Perfeito! Aqui temos que colocar o nosso IndexPath. Por fim, colocar aqui uma question do nosso CustomCollectionViewCell. Perfeito! E retornar da nossa célula. Aqui, como ela é opcional, necessita colocar UI CollectionViewCell. Se caso ele não consiga encontrar a nossa célula, né? Ele vai retornar para a gente uma célula vazia. Perfeito! Caio, só essas configurações aqui já bastam? Ainda não, pessoal! Ainda aqui, necessitamos colocar um dos métodos muito importantes, que é o nosso SizeForItem. Opa, ele tá mostrando o método errado. Esse método aqui, pessoal, ele espera um CGSize, tá? Esse CGSize aqui, pessoal, tem como a gente selecionar a opção do Width e do nosso Height. O nosso Width, pessoal, da nossa célula, será um Self.View.Frame.Width para a nossa própria célula mesmo, tá? E o nosso Height, a altura dela, eu vou colocar aqui como 150, ok? Então, perfeito! Caio, só isso daqui, então, vai funcionar? Não, pessoal! Fizemos as configurações do nosso elemento, porém, fizemos a criação dele também, né? Só que a gente não adicionou ele na nossa View. Então, vamos fazer isso agora. Então, necessitamos fazer um Self.View.addSubView, e agora sim, pessoal, agora adicionamos a nossa Collection. Porém, ainda falta a gente setar as Constraints da nossa Collection.View. Então, vamos lá! Vamos criar aqui um private func config constraints. E agora aqui, galera, tem muitas maneiras da gente fazer configurações de Constraints, ok? Só que a maneira que eu mais utilizo de uma maneira nativa é utilizando o NSLayoutConstraints.activate. E aqui, pessoal, a gente passa um Array de Constraints. Deste modo aqui, então, vamos colocar Self.CollectionView.TopEnter.Constraints. E aqui, galera, eu quero setar a minha Constraints do top. Eu quero que a minha Constraints do top, galera, seja igual a minha Constraints da... Seja igual o meu top da minha Superview, ok? Então, como se fosse zerado se a gente estivesse colocando. Então, pessoal, eu também quero essas mesmas propriedades, só que para todas as nossas laterais. Então, top. Vamos mudar aqui agora para o Leading. Então, ó, Leading aqui, Leading aqui. Quero colocar aqui o meu Trailing. TrailingEnter. Eu quero que ele seja igual ao meu TrailingEnter também. E para finalizar, o nosso Button. Eu quero que ele seja igual ao nosso Button. Então, Caio, o que você está colocando aqui, se eu fosse fazer isso no Storyboard, seria... Na nossa propriedadezinha que a gente abre, né? Que abre o nosso combo box, para poder selecionar as Constraints. É como se eu estivesse colocando zero em todas as posições? Sim, pessoal. Exatamente. Então, essas regras de Constraints que a gente colocou, é simplesmente para zerar todas as nossas Constraints iguais à da nossa Superview, ok? Então, perfeito. Então, não podemos esquecer, se a gente criou um método, né? A gente chama ele aqui, o nosso método de config Constraints. Então, vamos testar. Vamos ver se já está funcionando. Vamos rodar aqui o comando de R. E olha só, pessoal. Show de bola. Conseguimos aqui, então, fazer a criação do nosso elemento, certo? Da nossa Collection View. Conseguimos adicionar ela na nossa tela e também fizemos as configurações default para a nossa Collection. Então, pessoal, nesse vídeo daqui, aprendemos toda a nossa parte de criar a nossa Collection View de maneira programática. Então, cara, se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like que ajuda bastante a gente. Se você não for inscrito, cara, se inscreve aqui no nosso canal, que a gente sempre está trazendo conteúdos de programação mobile aqui para vocês, tudo bem? Então, também, pessoal, não se esqueça de ativar o sininho das notificações. E se caso vocês queiram saber sobre os cursos da Backfront Academy, é só acessar o nosso primeiro link que vai estar logo aqui na descrição, ok? E, pessoal, tenho certeza que esses vídeos que estão apresentando para vocês aqui na telinha vão ajudar bastante vocês na sua carreira mobile, ok? Então, vejo vocês e até o nosso próximo vídeo.